Penso no dia que logo vai nascer E o meu peito se enche de emoção A esperança embate o meu ser Eu sou feliz e gosto de viver Pela beleza dos raios da manhã Eu te saúdo, mamãe Açã Pela grandeza das ondas do mar Me abençoe, mamãe Emanjá A mata virgem tem seu semeador Ele é Oxó, seu Keu, queiarô Na cachoeira eu vou me refazer Nas águas claras de Oxumaiê Se a injustiça faz guerra de poder Vale a minha espada de Ogumogunhê Não há doença que venha me vencer Sou protegido de Obaluaê Eu sou de paz, mas sou um lutador A minha lei que indita é Xangô A alegria já tem inspiração Na inocência de Cosme e Damião Não tenho medo, vou ter medo de quê? Tenho a meu lado Nanamburuquê E essa luz que vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar E essa luz que vem de Oxalá Tenho a certeza vai me iluminar Eu sou de paz Eu sou de paz